E aí, campanã do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017 Nosso Rumo Estrelato como goleiro É, como guarda-redes, né? Pra galera de Portugal aí, sei que tem muita gente de Portugal Que me acompanha também Então, rapaziada, vamos lá pro episódio de hoje O episódio de hoje, eu li bastante Eu li bastante os comentários do episódio de ontem Eu vi a galera, mano, muita gente Falando que é o Bolinha que é pra defender O Triângulo é pra não sei o que O X é pra não sei o que, o Quadrado é pra não sei o que Beleza, vocês me ensinaram um pouco aqui, eu dei uma lida Eu acho que dá pra tentar acatar alguma coisa Hoje, né? Eu dei um frango Dei um baita de um frango no episódio passado, mas beleza Vamos lá, rapaziada, vamos avançar então Vamos pra próxima partida Atlético Mineiro, temos que jogar contra o Atlético Mineiro E contra o Atlético Paranaense, altos Atlético Pra não enfrentar hoje, hein? O moleque cara falou pra mim Não parar com a série, então beleza Vocês acham que tá legal? Tá legal, vambora jogar Sou titular nesse trem, camisa 3 ali, ó Galeraço, Nandulex Nandulex, Nandulex, Nandulek No gol é mito, vamos lá então, hein? Ó, pra essa série continuar, vamos tentar bater Os mil likes novamente, eu sei que vocês estão sempre Batendo aí, vamos lá, batendo mil like Aí, nós voltamos, de ontem teve dois mil Dois mil likes, mano, então Muito obrigado a todo mundo que deixou o like, é sinal que Vocês realmente querem ver essa série, mesmo sendo diferente Ser uma coisa que pode ser que não seja tão Legal quanto a de jogador Mas a molecada quer ver E eu faço o que vocês querem ver, se vocês querem realmente Ver isso aqui, se vocês me pedem Mano, quem sou eu pra não trazer? Eu vou trazer, o que manda aqui no canal é vocês Vocês que escolhem o conteúdo, então se vocês Querem ver, eu continuo, enquanto tiver a gente Pra ver, eu continuo trazendo, beleza? É isso aí, vamos lá então, partiu Estádio aí, ó, onde a gente conseguiu ganhar A primeira rodada do brasileiro, ganhamos É, apesar de eu ter tomado um frango Mas o time ganhou, o time jogou bem contra O, a gente ganhou do Fluminense, né? Então vamos lá, tá aqui o Nandão O goleirão, bichão da ganhabeira Vambora, rapaziada, vamos Sempre me posicionar aqui Pá, R2, como é que se posiciona? É o X, né? Aí, ó A molecada falou pra mim ficar apertando o X que ele se posiciona sozinho Tá, beleza, vamos lá, assim que Vixou o gol Ah, tô ligado Tô começando a entender Essa bagaceira velha aqui O maluco fica aqui todo Se mexe pra lá pra cá, pra lá pra cá Bonitinho E aí a hora que a bola vinha, eu aperto a bola Vamos ver, eu quero defender uma hoje Ih, rapaz, sério, com bola e tudo Eu quero pedir essa bola Quer participar da partida Nossa, não faz isso não, não, não Aí, cagado, aí, cagado Perigo da bexiga, rapaz Ixi, mano, peraí Peraí que os malucos vêm pra dentro Deixa eu me posicionar Deixa eu me posicionar Olha essa bola Boa, boa Ah, velho, eu quero fazer uma defesa Eu vou esperar um chute lá Ixi, peraí, 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 peraí Ó o maluco Ó o maluco Ó o maluco Mete o pé Nossa, quase que eu vou Mano, quase que eu caí sentado em cima da bola, velho Sai, sai, Nandão Boa, Nandão Ué O que que eu fiz? Mas que eu fiz uma defesa bonita Eu fiz, hein Tava impedido Não tava, não Pior que não tava Ah, não, tá Não, não tava não, mano Ô, aí eu consegui fazer a defesa, hein Nandão já deu logo uma defesa de peito, de bunda, de barriga ali Deixa eu sair tocando aqui mesmo Ficar mais tranquilex, né Aos poucos eu vou aprender, né, molecada Deixa eu mandar lá na ponta Olha aí que jogada Nossa senhora, hein, mano Aí Isso aí dá pra me encontrar no meu time, né Apertando o que é pra eles irem fazendo No X, no quadrado Assim, olha nos comentários Muita gente tenta me ajudar Muito obrigado mesmo Vocês são demais, beleza Deixa eu ficar apertando o X aqui Vixe, 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 vixe Essa bola E agora E agora Será que vai pintar a defesa do Nandão? Será que vai pintar Boa Nossa, a zaga tá bem certinha, né Ainda bem que não tem perigo de eu tomar frango Mas também eu quero defender Então, vamos ver O que vai dar Vamos ver Essa bola recuada aqui pra mim, mano Imagina eu dou uma furada aqui Você é louco, rapaz Não pode furar não, Nandão Vamos lá Vamos trabalhando Eu sou o goleiro líbero Molecada Olha só Molecada falou pra mim ser um goleiro diferenciado Entendeu? Ixi, mano Pera aí que agora Isso, mano Perde a bola ali Ir pro meio de campo Ir tocar bola Tem que ser um goleiro meio louco Tem que ser diferente de todo mundo Vai ser diferente Vai ser diferentão Essa bola Ó, vou ficar aqui no meio de campo Ixi, mano Pera aí que a bola Olha esse perigo, velho Volta pro gol Volta pro gol Nossa senhora Pera aí Se quiser recuar pra trás Tem nós Tem nós Calma Isso, no peito Ó, ó, ó Nandão, Nandão Goleiro, ó goleiro Pedalando, ó Fazendo graça Tá louco, rapaz Aqui nós é goleiraço Deixa eu voltar pro meu gol Antes que os caras perdem a bola aí Ele me encrenca, né Acabando o primeiro tempo 0x0 até agora O América Mineiro joga bem pra caramba, velho Tá louco O time joga show Deixa eu adiantar O time tá lá no ataque mesmo Não vai dar nada Vamos ver Faz o gol, time Faz o gol, time Bateu O goleiro foi buscar E agora? Quando o ataque Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo não O juiz vai ter Terminou Terminou Foi o primeiro tempo 0x0 Eu não consegui fazer minha defesa ainda Caramba, mano Os caras não conseguem atacar o América Mineiro, mano E é clássico, hein América Mineiro Atlético Mineiro Eu quero mostrar o meu potencial Porra, bicho Quero dar ponte Fazer defesa Ixi, rapaziada Olha os malucos chegando pelas pontas E agora? Como é que faz? Pera Nossa, o maluco ia passando, hein Se passa Ixi, agora Se quiser tocar no goleirão aqui, ó Isso Pera aí Tocar aqui de buenas Aí, eu quero participar da jogo Eu quero participar da peleja Vocês têm que ser meus amigos Tem que tocar bola pra mim Pra me ficar feliz também Olha os malucos Olha os malucos Olha os malucos E agora? E agora? Vai, Nandão Se posiciona, Nandão Se posiciona Essa bola, essa bola sai do gol Não, eu pulei errado Olha o gol Vixe Vixe Putz, mano Cagada, velho Nossa, molecada Olha isso Que retardado que eu sou Eu sou muito retardado, velho Caramba, bicho Eu não sei, velho Ninguém falou pra mim Como é que faz Quando a bola vem no ar Assim, como é que eu vou de encontro com a bola Olha lá Nossa, velho Eu caí, velho Não, eu não fiz isso Eu não fiz isso, mano Urra Triste Triste Sei nem o que falar Vocês comentam aí O que vocês acham E esse é o Nandão, goleiro Vai demorar um tempo, hein Vai demorar um tempão Até eu pegar o jeito Tá aqui pra mim Tentar fazer um lançamento Pra me redimir Olha lá Vou jogar lá no meio O maluco ali, ó Caramba, mano Não acredito que eu fiz essa cagada Porra O cara deu um peixinho no meio do campo E fez o gol Pelo amor de Deus Peraí, que os malucos veem Que os malucos veem Vai Vamos, Nandão Nossa, velho Eu tô defendendo até vento Não passo nem vento aqui Você viu O maluco ameaçou chutar Eu já tô defendendo Nossa, eu vou ser muito ruim nesse gol, mano Vocês vão ver cada cagada minha Eu vou dar cada frangada Calma Calma Vamos ver essa bola Pera Olha o maluco Ih, o maluco parou Ficou parado ali Olha, olha Nossa, dá vontade de sair correndo Aí, meter o carrinho pra cima Caramba, velho Ah, Nandão Vamos ver essa bola Essa bola é minha Sai daqui Não, velho Como é que faz? Não Não Olha o cara salvando Na linha que não tem goleiro, velho Pera Pera Essa bola Não, velho O jogador cai, mano Eu aperto a bolinha O jogador se joga Como é que faz pra ele pular? Será que é quadrado? Olha, o meu goleiro Onde é que tá lá? Onde é que eu tô lá? Nossa, eu sou muito besta Vamos bater esse tiro de meta Encheu o pé pra frente Pra não dar cagada também Já que eu tô solturo Ih, rapaziada, mano O time vai perder por minha culpa, velho Pô, eu vou entrar em depressão Jogando essa série aqui Só tomo gol, mano Sou muito ruim Peraí, peraí, peraí Eu vou tentar Eu vou tentar o triângulo Já tentei o bolinha Já tentei o X E nenhum dos dois é pra sair Olha essa bola Deixa eu tentar Deixa eu tentar tabelar, então Vamos pra dentro Vamos pra dentro Nandão vai ser de brando um pouco aqui Gastar um pouco da minha força Olha aí, ó Toquei, ó, viu? Ah, goleiro diferentão eu Ah, mano Tomei um gol besta E dei a derrota pro time Caramba, velho Eu tentei apertar o bolinha Não é o bolinha Que o goleiro sai do gol Olha o gol Isso, rapaziada Empatamos Valeu, time Valeu, time Consegui um empate, hein E ó, com jogada Vocês não esquecem não Que foi eu que comecei Não esquece que foi eu que comecei a jogada Foi show, pacas Ó, maluco Ó, que golaço Bateu colocadinho Caramba, hein Porra Mano, como que faz pra pular Quando os caras cruzam a bola dentro da área Lá no alto Pra sair dando soco Acho que é o triângulo Eu vou tentar usar o triângulo Porque eu tentei o bolinha Não foi Eu tentei o X E também não foi Mas beleza Bacana Caramba, velho Tomei o mal frango Tá aqui então Vamos lá O América Mineira ali no G4 Ó, vai vendo, cachorro O América Mineira no G4 Graças ao Nandão que não, né Porque se eu Se eu não tivesse tomado fã Eu tinha ganhado É, mas é isso Vamos lá Vamos avançar Vamos fazer mais um jogo Vamos ver até quando vai essa série, moleque Enquanto eu for tentando jogar E se for pedindo me postar mais Eu vou postando mais Vamos ver Vamos jogar contra o Atlético Paranense agora Ver o que eu consigo fazer O que que eu consigo A moleque tá pedindo me colocar mais partidas em um jogo só Eu posso até colocar, mano Mas agora no começo eu vou botando duas Porque eu tô na correria aqui De gravar vários vídeos por dia, entendeu No momento não dá pra postar mais do que duas partidas por episódio Mas mais pra frente Dá sim Mais pra frente eu faço um corre legal Gravo bastante vídeos Gravo bastante jogos no episódio São uns 4, 5 jogos no episódio só Acho que fica da hora, né Quantos episódios vocês acham que fica massa? Uns 4, 5? Uns 3 3 tá bom, acho que 3 tá bom, não tá? Por enquanto vai ser 2, tá? Mais pra frente a gente vê aí Vamos lá Tentar fazer uma Ah, tem um inscrito que comentou pra mim olhar as configurações Como é que é? Olhar as opções antes de iniciar Então peraí que eu vou olhar Boa ideia, boa ideia Deixa o time iniciar ali Todo mundo entrar em campo Bonitão Cheirosão Marotão aí Deixa eu ver onde é que é aqui Ajuda aqui, ó Lista de comandos Controles comuns para ataque Jogados ensaiada Defesa Controles de goleiro Segura e X Use o L para adotar a melhor posição Segura e sair com o goleiro R1 e X Ah, tá, entendi Bloqueio Mergulhe na direção escolhida para diminuir o ângulo Ah, tá Então é o bolinha Bote do goleiro é duas vezes o X Domine com os pés Segura o R3 antes de matar a bola Ah, então beleza Então pra sair no ar É o R1 e o X Bloqueio É pra abrir os braços É o bolinha, né Pra dar o bote do goleiro Duas vezes o X Então beleza Pode deixar Agora tá fácil Agora tá suave Pelo menos agora eu acho que eu não vou fazer cagada não Só não esquecer aqui, né mano Vamos lá Vamos ver Essa bola veio Ó o Nandão Ah, primeira defesa Agora Me segura, moleque Me segura que agora eu tô bem Você viu minha primeira defesa? Já soltei o start Já veio uma bola pra me pegar aqui Agora, agora pronto Agora segura o novo Rogério Senna da vida Ó o maluco Toca aqui, champ Porra Toca aqui, ó Aê Ó Aqui eu domino com a bola No triângulo Ô louco, ó Eu gosto de pedalar Já viu o goleiro que pedala e faz elástico E dá, faz graça É eu, vambora, moleque Vamos acelerar esse ataque Vamos, time Vamos, time Vamos, cadê o time aqui? Eu vou tocar pra esse maluco aqui Voltar pra minha posição, né Os caras não acreditam muito quando eu ataco Quando eu saio pra atacar Eles tinham que sair junto comigo, né Mas não Vixe, tem que cuidar Eu tô no meio de campo Vixe, e agora? Volta pro gol, Nandão Volta pro gol, Nandão Olha essa bola, moleque Nossa, toca aqui, toca aqui Não, não Vou nem falar nada O que que eu vou falar? Vocês tão esperando eu falar alguma coisa? Sério? Que vocês tão esperando eu falar alguma coisa? Não deu tempo de eu voltar Um inscrito me avisou Falando, Nandão Não fica adiantado que você vai tomar gol Mas não adianta avisar eu Eu sou teimoso igual um burro Olha lá O maluco dominou Eu fui tentar sair ali E aí não deu tempo Tome Nossa, que golaço Caramba Que bosta, velho Olha lá Tome O goleiro também Tentei matar o maluco na sola Mas beleza Tomei um gol Tá, tá Devagarzinho Eu vou aprendendo Vai tomar muito gol Até não vai aprender Toca essa bola pra brincar um pouco aqui Aí, vamos botar lá Isso Olha que lançamento Rapaz Vixe, olha que bola, mano Nossa, que bola recuada perigosa Deixa eu mandar lá pra esse maluco ali Caramba O cara recuou uma bola alta pra caramba Mal perigão, né Vamos ver Ninguém até agora deu um chute Só aquela primeiro lance lá E o gol também Que é triste pra caramba Vamos ver O América empata Eu acredito Eu acredito Olha os maluco Olha os maluco Sai daqui Ô, mano Era minha essa bola, tio Deixa eu encaixar uma Ô, os caras não estão confiando em mim Você vê que os zagueiros estão todos com medo de eu fazer cagada, velho Porra Vamos ver Vai vir bola aqui Vai vir bola aqui Vamos ver Pera, pera Isso Olha o maluco estourando bola Eita, bichinho O que eu fiz? Deixa comigo Aqui tá tranquilo Aqui tá sossegado Vou mandar lá, ó Lancei Que lançamento Nossa, eu sou muito bom em toque, velho Acabou o primeiro tempo O primeiro tempo Que o América Mineiro foi melhor Mas aí O goleiro Né, que sou eu Fiz uma cagada A gente tomou um gol Mano, eu vou rebaixar o time Se eu continuar desse jeito, velho Time já coitado Já vamos brigar pra não trair Eu ainda vou jogar desse jeito aqui Eu vou estragar tudo O restante da Né, da chance que nós tem Ixi, olha eu pedindo bola Aí, aí, aí Nossa, velho Gelei agora Olha lá, maluco Vixinho Olha os caras É desse tipo de bola Assim que eu tenho medo, ó Tô aqui, mano Tô aqui pra trás aqui, ó Nossa, que bola louca, rapaz Pra mim Deixa comigo, deixa comigo Sai que é minha Sai que é minha Olha eu fazendo cagada Ô, caramba E agora Nossa Mano Que que é isso, velho Que que tá acontecendo aqui Eu tô com vergonha alheia De gravar isso aqui Vocês tão gostando mesmo Disso aqui, mano Sério que vocês tão gostando Disso aqui Olha eu fazendo cagada Toda hora Olha isso Nossa, velho Eu não tô acreditando Que vocês tão gostando De me ver fazendo essas paradas, velho Vocês tão gostando de ver Eu me ferrar A verdade é essa, né, moleca Vocês são safados, né, mano Mas beleza Vou meter o pé pra frente aqui Não dá pra sair jogando aqui, não Caramba Como eu sou ruim Nesse negócio de goleiro Tá louco, velho Vocês vão ter que ter Muita paciência comigo, hein Vão ter que ter muita Vixe, velho Vixe, velho E agora? Não, não sai não Não sai não Fica no gol, não Fica no gol, não Olha só, mano Olha só Toca aqui Não, louco Isso, ainda bem que eu sou esperto Porque se eu não sou Tá louco, velho Bom, eu ainda continuo perdido Na hora que a bola vem Eu me apavoro Eu não sei o que fazer Eu aperto os botões Que foram mandados lá No bagulho Mas não funciona Mesmo assim, mano Tá complicado, viu Vamos tocar essa bola aqui Brincar de libero mesmo Vixe, olha os caras Perder essa bola aqui Imagina o desespero Que não vai ser pra mim Ave Maria Eu quero Eu quero bater, hein Eu quero bater essa falta, hein Como é que faz pra eu bater falta? Quero bater falta Ah, mano Eu queria bater falta Imagina os caras Me colocam pra bater falta Vamos ver Ah, não bota Eu queria ser batedorzão Igual o Rogério Senna Da vida Mas não dá Os caras não deixam Olha o chute Nossa Quase empata, hein Ah, eu queria bater falta Como é que faz pra mim bater falta? Eu tenho que mexer em treino Nesses negócios Acho que sim, né Pelo menos não é uma falta, né Pra eu fazer alguma coisa de legal Se eu tomo um gol Pelo menos um de falta Eu tenho que fazer Mas é isso Vamos ficar esperando aqui Agora Tentar posicionar o nosso jogador O melhor possível Olha essa bola Boa Nossa zaga é legal O problema sou eu É, molecada Acabou Foi esse vexame aí Que vocês estão vendo Foi essa bagaceira Que eu fiz aí Só história triste Pra contar como goleiro, hein Mas não mereço Nem vestir essas luvas, mano Mas é beleza Que fase, mano Que fase É isso aí, molecada Vamos avançar Vamos ver os próximos adversários Ver o que vai acontecer aqui Ah, mano Ah, velho Eu sou muito ruim Vai demorar muito Pra me melhorar nisso aqui Será que vai demorar muito, velho? Caramba Olha lá Já começa a cair Para o nono Começa a cair nas tabelas E meu overall tá ali Bacana, bacana Bonito, hein Bem bonito meu overall Chique demais Bom, molecada É isso aí Eu não vou gravar mais de um Mais de dois jogos Num vídeo só Por enquanto, tá? Pode ser que na próxima semana Na parte de segunda-feira Se a série continuar Eu continuo outra Aí eu posso trazer Três, quatro, cinco jogos No episódio só Mas por enquanto é só dois Que eu tô meio sem tempo Beleza? É isso aí Muito obrigado por assistir Deixa o seu like Se você quer que a série continue Deixa o like, mano Mesmo só fazendo cagada Vocês que escolhem Valeu? É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E eu continuo como titular Mesmo fazendo cagada Abraço, rapaziada Fui Tchau 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 Tchau